Nossa, saiu tudo água da piscina. Bom dia, gente! Cheguei pra mais um vídeo e olha só, já tô aqui trocadinha com o meu biquelizinho porque hoje faz um diazão aqui no Balneário Tamburiu, que você sabe como eu moro aqui nessa cidade maravilhosa. Olha só, eu não sei pra vocês, vem cá, chega aí e não esquecem de deixar o like aí nesse vídeo. Like, 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 like. Olha só a gente que tinha maravilhoso que tá hoje, olha que sol. Vou dar um bico na piscina daqui a pouco, tô organizando as coisas aqui, então chega mais. Chega pertinho aqui, tem um monte de boizinho aqui pra me organizar, vou deixar essa pia aqui, ó, limpinha hoje porque quem sabe, não sei, mais tarde, né, tô pensando aqui na minha cabeça, tô matutando. Vou meter um churras aqui, vou meter um churras, do nada, não vou nem esperar o Rami, vou meter um churrasco. Mas isso à noite, tá? À noite, agora não. Já tá o carvãozinho aqui pra comprar, vou deixar o carvão aqui, agora vou deixar essa pia no jeito. Então, ó, vocês se liguem aí nos vídeos, sempre atentos no quê? Na nossa comunidade, gente, na comunidade eu posto sempre fotinhos lá pra vocês. E agora bora, bora organizar as coisas aqui comigo. Vou começar lavando tudo já. Aqui, como se ele pega uma poeirinha, gente, ó, eu já venho passando a esponja. É, minha gente, isso daqui, galera, fazia algum tempo que tava jogado aqui em cima. Usaram esse meu pote aqui pra botar massa corrida, então assim tu pensa como que eu fiquei. Mas eu não vou fazer tudo sozinha, não. Você quer saber de uma coisa? Eu vou lá chamar, eu vou lá buscar o Robinho, porque o Robinho tá muito folgado, cara. Eu não sei nem se ele tá em casa, ó. Eu tô aqui em cima faz um tempo já organizando. Agora vamos descer lá, ver se ele tá em casa. É, tá em casa, tá escutando música, ó. Ah, bonito! Lazarento tá em casa? Meu, eu lá em cima. Você aí comendinho na TV? Assistindo clipezinho? E eu lá, trabalhando. Eu pensei que você nem tava em casa. Pensei, ele nem deve estar em casa. Faz tempo que eu tô aqui em cima, ele não dá um salto de vida. Não, não faz barulho. Não, só quer saber de Netflix, eu lá. Limpando, limpando, esfregando. Ó, gente, aí, ó. Fica só comendo e assistindo Netflix. Ó o cabelinho dele. Já trabalhei demais. Passou o negocinho no cabelo ontem, é o cabelo lilás, e aí? Chamaram de estupla. Ó o estupla. É, vamos ver o que ele tá comendo, a donzela. Não, ele tá achando que eu tô empregada. Vamos, vamos. Eu faço tudo nessa casa, bebê. Tudo! Tá, gente. Vocês veem aí, né? Ele faz tudo. Ó, eu tô subindo lá. Pode vir. Vem, vem que tu vai me ajudar lá em cima. Vem, vem que tu vai gravar. Vem, 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 vem. Vamos lá, vamos lá. Leva teu docinho. Você tira minha página. Também? Tu não quer fazer nada? Levanta, deixa eu sofar. Quando eu tô vazio, antes eu não grava, né? Ah, é. Tá bom. É. Vamos, Robinho. Passa tudo. Vamos. Eu. Anda. Você tem que parar de ficar. Hoje eu não vou te esperar muito tempo, não. Mulher não pode ver o homem em paz. Bora. Quando a mulher vê o homem em paz, a mulher caça. Vai atrás, vai dando banho. Vamos. Você fala muito. Sobe sem essa escada. Tem que jogar bola, você deixa jogar. Hoje eu não tô ficando. Ai. Ah, tu não joga bola é porque tu tá capenga. Não consegue correr. Vai juntos. É, não joga bola é porque tá capenga. Não, não corre. Vai fazer o quê? Não joga bola porque não consegue correr duas quadras. Já chamei a cincha já. Tá. Vamos. Cadê? Vem quieto. Isso aí. Cabeça baixa. Cheguei. Cabeça baixa. Cabeça baixa. Ô. Precisa pra você. O que foi? Já você tá de piscina já. Hoje eu tô pronto pra passar um bronze nesse corpo. Vai lá pegar então. Tá lá embaixo. Vai lá buscar. Fui lá buscar. Agora vai passar. Mas já tá deitado já de novo. Eu não vou passar de novo. Cara, tu só sai de um assento pra sentar em outro, né? E deitar em outro. Então agora tu vai passar direito. Eu não vou passar. Direito. Vai passar. Vai, sobe. Não vou subir. Nossa, sobe aí. Não, que bom. Meu, no baixo não dá. Dói as costas pra agachar. Você já ouve. Um pouco. Tu quer passar comigo aqui em cima? Você me põe aqui. Não, não sou guindache pra ficar pegando peso? Não, não sou guindache. Tô com o seu trator agora pra ficar pegando peso? Então vai, tem que passar. Tem que passar. Não, sobe. Não, mano. Sobe aí. Meu Deus do céu. Precisa ter minha guindache. Vira pra cá agora. Meu Deus do céu. Eu trabalho por hora. Não, mas você não sabe pegar com delicadeza e colocar a pessoa em cima da mesa? Eu não sei pegar peso. Isso é jeito de colocar. Tá. Vai pegar peso e quer pegar a rei ou o car... Não. O que você quer que eu faça aqui em cima, homem? Você fica igual uma macra, tá ligado? Ah, tu é massagista agora? Pode ser. Vamos, mas tá louco. Pode ser, eu não mudei agora. Você também. Ô, bebê. Agora bota só na carne. Agora vai ter churrasco. Não, você tem que... Ele tem que... Para, Robson. Que balançada, louco. Tá feitado. Sai, fora. Tá brincando. Nossa, eu vou guardar, velho. Ô, meu Deus do céu. Vai, cara. Passa logo aqui na piscina. Carne, não fala, tá? Ai, meu Deus do céu. Você falou o quê? Vai te fuder? Vai. Que eu não passe isso aqui. Vou passar com esse troço aqui. Cadê o troço? Tem que tirar? Não, eu não preciso tirar isso. Não, vai manchar, bebê. Vai manchar, bebê. Vai manchar, bebê. Isso. Cuidado. Isso. Deixa eu tirar. Vai, vou te dar na cara. Eu te... Que dá na cara. Despeita, mulher. Isso. Tira aqui. Ô. Isso. Vai, cai, cai. Ô. Ô. Chega que dá na arábia. Vai, homem. Brincadeira besta. Brincadeira besta. Aí, brincadeira besta. Eu adoro fazer essas brincadeiras bestas, então. Ô, gross. Vai, Robinho. Mas que merda, cara. Ô, gross. Eu não vou ficar aqui. Ô, relaxa. Você vai receber uma massagem de graça ainda. Duzentos e cinquenta reais eu fui ver massagista, Robinho. Você foi ver? Você ia pagar? Você tem de graça aqui em casa? Sim, eu queria duzentos e cinquenta reais você tomar uma massagem pra desembolar a coluna. Aposto que tem um monte de machazista ali que não ia cobrar nada. Dei machazista. Vai, vai, vai. Ô, xalá. Vai, Robinho. Pelo amor de Deus. Isso aí é caro pra te ficar desperdiçando. Ninguém tá falando de valores aqui. Mas eu tô. Sai do meu bolso, não do teu. Ai, irmão. Oxi. Ai, deu dentro de barriga essa agora. Ai, que bora. Ai, é mentira agora essa. Eu tô mentindo. Um pouco. Como que mente um pouco. Deixa eu lavar minhas mãos. Né? Quando a carne é... É boa, tem todo o preparo. Ô, Glória. Vou começar por aqui, bebê. Que isso, hein? Esse negócio aí tem que passar certo pra que ele mancha. Sim, bebê. Tô passando... Eu tô falando sério, homem. Tô passando só o BL igual se fosse uma carne de ânguos. Ó. Maciez, o colchão mole. Mole é teu palco, filho de mamãe. Oi, 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 peito. Ó as palavras que você usa. Ó, Tarei, só pra te se ligar. Ó as palavras que o colchão mole. Ali, aquilo ali que eu tenho ali é colchão duro. O colchão mole tá aqui, ó. Vai, homem. Tá, doido. Eu vou falar o que você, hein. Tô passando mal. Injalar. Tá passando as costas já, amor? Calma, que eu não cheguei lá ainda, bebê. Tá demorando muito. Só é, não é pra não ficar marcado. Tá, mas pressa pra... Vamos, cara. Não, mas pressa pra quê? Porque eu tenho coisa pra fazer. Tenho o outro salado lá. Não, mas eu não... Tenho coisa pra prezar. Eu capricho também no meu trabalho. Tenho ali, ó... Vou tirar um pouco de sujeito aqui na piscina. Ganhei o dia. Seguinte, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa o like aí e se inscreve no canal, tá? Quero todo mundo que assistiu o vídeo até aqui que comente a palavra Robinho. Que... Comenta... Que... Hashtag Robinho. Cala a boca, ó. O bagulho vai virar um... Não, não, não. Hashtag Robinho Inshallah. Inshallah. Deu? Foi? Com o meu terceiro. Ô. Relaxa, bebê. Tudo num processo aqui. Que costa, hein? Olha. Aqui é Angus. Relaxa, bebê. Faz de conta que é o... O shake do... Hint-mate da Arábia. Aqui, ó. Vai, que a minha consciência tá acabando. Vai, vai, vai. Vai. Ô, fico na mãe. Levanta aí. Levanta. Vai. Acabou. É bem tua falta, vai ver, tá? Vai ver a hora que eu enlouquecer.